A gente tem o vídeo do Rivenino, a verdade, o André no início aqui, o André Rennin entrou com a gente, ele lembrava de um trecho do Luar com o André Rennin, que ele fez com o Rivenino. O Rivenino fala um pouco da convivência dele com o Pelé, do que representou o Pelé para o futebol, e para ele, o Rivenino, e se emociona com isso. A gente separou esse trechinho e vai mostrar agora. O Pelé era muito diferente do resto. Você não imagina. É, porque eu vi pouco, eu vi pouco, eu queria saber. Ele era, pô, ele era diferente. Não, ele era muito diferente. Muito. Era. Não tem comparação. Até hoje, é hoje. O que eu vi na minha vida, eu acho que dificilmente nós vamos ver um outro Pelé. Em tudo. Em tudo. O Pelé, o problema dele é o todo dele, tudo. Deus foi muito generoso para ele. Deu muitas coisas para o Pelé. Eu não reclamo. Me deu muito talento. Mas para o Pelé, é uma coisa absurda o que ele fazia. Porque em campo é diferente. Aí você vê, você tem a dificuldade em campo. E às vezes você vê ele fazer, parece ser fácil, né? Mas a gente sabe o grau de dificuldade. O que ele fazia, que nem eu vi, André. Um jogo de Santos e Corinthians, eu estava no meio de campo, bateram a bola, passou, eu virei. E ele subiu. Eu estou acompanhando. Ele subiu ali e eu estou vendo. Aí que esse negócio de parar no ar, né? Um jogo de 70, que o cara... Pô, Riva, você cruzou para o Pelé. Por que cruzei? O Tostão deu um lateral. O do empate na final. É. Não, o primeiro gol. Um a zero. Um a zero. Porque depois a Itália empata. Você joga para cá e ele lá dentro. Porque o Tostão deu... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, pode ver, olha lá. Você pode... A genialidade dele é o seguinte, André. Quando o Tostão deu um lateral para mim, eu vi o cara, eu bati, eu sabia que o Pelé normalmente estava na área e o Jair era mais homem, mais presente na área. Porque o Tostão estava dando lateral, não estava. Eu cruzei a bola por cruzar, porque era a única opção que eu tinha. Sim. Mas você vê o homem. O homem é gênio. Quando eu bati na bola, o time de bola, o tempo de bola dele, ele já saiu. André, ele já saiu. Eu me arrepio, porque é coisa de louco. Quando o Italiano vai subir, o Italiano está na barriga dele, ele está fazendo gol. O Italiano nem topa o Italiano. Ele nem põe a mão, porque ainda se fala, não, apoiou, segurou. Ele sobe antes. Aquilo negócio. Parece que ele para, ele espera a bola e cumprimenta. Mas é um negócio... Ele está muito acima. Fisicamente, é um negócio fora de série. Porque aí que está. Vamos detalhar os dons. Batia para a direita, como ninguém. Batia para a esquerda, facilidade. Cabeceava como ninguém. Dominava como ninguém. Pensava, fração de segundos. Pô, depois está... Que nem aquela bola, que é aquele... Encontra Tcheklovak. A gente... Pô, dá! Ele chutou. Pau! Todo mundo reclamava. Quando a gente olha... Que acha que ele faz aquele gol que ele não conseguiu fazer na vida dele. Que ele tentou tudo quanto é jeito. Até merecia fazer. Aí, gente... Todo mundo calou a boca. Pô, e ninguém viu. Só ele viu. Pô, eu não era... Eu não era burro. O Tostão não era burro. O Gerson não era burro. Mas os caras... E a gente enxergava. Pô, só ele enxergou o goleiro. Ele está jogando, mas só ele que enxerga. Realmente é um... Então, ele está na frente da gente. Muito anos, Lúcio. Você tem... Em tudo. Em tudo. Em todos os momentos. Em todos os lances. Em todos os movimentos em campo. Esse relato do Rivellino, ele deixa essa sensação. Que é a sensação que a gente sempre teve. Em tudo, o Pelé sempre esteve à frente. Sim. O raciocínio do Pelé era à frente. Os movimentos do Pelé. O arranque. A força de finalização. A polivalência. Sim. Cada depoimento só confirma que tudo que se fala não é exagero. É bom você ouvir os caras que jogaram com o Pelé. Se alguém tem dúvida. É o Rivellino, pô. Nós estamos falando de Rivellino. Exatamente. Uma figura extremamente importante para o futebol brasileiro. Que esteve ao lado dele. Inclusive na campanha de 70. Um jogador clássico. E ele fala que ele foi agraciado com muitos talentos. Mas o Pelé foi ainda mais. E ele traz detalhes importantes de um jogador que foi tão bom na sua era. E pôde compartilhar também dessa habilidade. E também de usufruir do jogo do Pelé. Acho que é algo que também impacta muito. De um jogador da grandeza do Rivellino. De um jogador também extremamente vencedor. De um jogador marcante para a história do futebol brasileiro. Trazer esse relato de outro grande jogador. Um grande outro ícone. Que foi o próprio Pelé. Algo completamente rico. Substancial em detalhes. E que traz ainda mais essa sensação de grandeza. E eleva ainda mais esse legado. E também dá essa certeza de que Pelé era diferente. Em todos os movimentos, trejeitos, da forma como ele se comportava em campo. A leitura dele em relação aos seus próprios companheiros. Como ele potencializava o aspecto coletivo do time. Mesmo sendo um jogador que tinha uma grande capacidade individual também. Ele era muito bom em todos os fundamentos. Cabeceava. Chutava de perna esquerda. De perna direita. Um jogador de velocidade. E um jogador também de construção de jogo. Então realmente o Pelé era um jogador diferente. E nós ouvirmos isso de um Rivellino. Traz ainda mais a certeza e a confirmação. Como você falou. De qualquer dúvida que ficou. Acho que esse relato do Riva para o André Hennin. Realmente fica. Não deixa nada a desejar. E também acaba confirmando só o que nós achamos. Dessa simbologia e desse legado que o Pelé nos deixa.